Olá pessoal bom dia tudo bem com vocês hoje vamos fazer mais um vídeo para o nosso canal e hoje nós vamos fazer um vídeo um bolo é você pode chamar de vários nomes esse bolo é um bolo maravilhoso prático fácil de fazer é bolo mole outros chamam bolo pega-marido outros chamam bolo de leite você aí pode chamar o que você quiser e nós vamos aqui ensinar a praticidade desse bolo o meu forno já está pré-aquecido a 180 graus e agora vamos à receita aqui no nosso liquidificador vamos colocar aqui 200 ml de leite de coco leite de coco da sua preferência quatro ovos 400 ml de leite integral uma xícola e meia de açúcar tô usando açúcar mascavo tá pessoal mascavo não aliás demerara você pode usar o cristal fino refinado se você quiser uma caixinha de leite condensado o meu o copo do meu liquidificador é um pouco pequeno então não vai caber todos os ingredientes aqui tá bom mas aí vou colocar esses aqui ó vamos colocar também 40 gramas ou uma colher de sopa de manteiga a minha manteiga aqui é com sal e tô usando manteiga se você não tiver manteiga quiser usar margarina pode usar tô usando com sal porque ele dá um saborzinho melhor tá bom agora nós vamos bater por dois minutinhos pronto pessoal já batemos aqui a nossa misturinha por dois minutinhos agora vamos colocar aqui na nossa bacia é juntamente com duas xícaras de chá de 250 ml de farinha farinha de trigo sem fermento esse bolo não vai fermento tá pessoal é um bolo mole é um bolo que ele não é para ficar fofo mesmo então você usa farinha de trigo sem fermento aqui vamos colocar a nossa misturinha aos poucos vamos misturando até acabar tudo a mistura do liquidificador misturando e você que ainda não se inscreveu no canal se inscreva curta compartilhe com seus amigos ativa o sininho para receber notificações vídeos novo tá bom nos ajude no canal para o nosso canal crescer vamos continuar aqui colocando o nosso líquido misturando aqui a nossa massa pessoal uma massa líquida porém cremosa pense num bolo maravilhoso agora nós vamos colocar aqui a nossa misturinha na forma nós temos aqui uma forma de 22 cm de diâmetro de buraco no meio mas você pode fazer colocar na forma que você quiser olha aqui já tá na forma a forma tá quase cheia mas não tem problema porque ele não vai crescer tá bom agora vamos levar o nosso nosso forno a 180 graus quando tiver assadinho a gente volta para mostrar como é que ficou tá bom vamos lá